Fala, nação! E aí, nação, tudo bem? Nesse vídeo, vamos trazer pra vocês o concurso que tá trazendo itens exclusivos, né? O concurso de moda, e ele ainda está no ar, tá? Ele deve tá faltando aí umas 20 horas, porque quando eu gravei o vídeo tem um tempinho, né? Já que teve o tempo de editar e trazer aqui pra vocês e tudo mais. Então, eu vou trazer aí os itens, né? Até que eu falei pra vocês que viriam esse, né? Que a gente fez um vídeo mais cedo. Assim que apareceu o banner dizendo que após 7 horas iria começar esse concurso, a gente já postou lá no Instagram, né? Já colocamos até uma... como é que fala aqui? Um lembrete pra vocês saberem o horário que ele viria, que seria às 3 da tarde, né? E aí, entrou o concurso, tá, gente? E no outro vídeo, inclusive, que a gente tava supondo o que viria nesse concurso, né? Através do banner com aquela fotinha bem pequenininha. Dava pra ver alguns itens, né? No caso, a asa, a estrelinha na cabeça. O resto, a gente supôs, né? Que viria o cordão, né? Do jacaré... do crocodilo. A asa, a estrelinha na cabeça, a bolsa e a coroa verde, né? Só que assim, nesse concurso, infelizmente, não veio o colar do jacaré, gente, tá? Mas no primeiro concurso que eu vi que vieram esses itens, vieram todos esses 5, né? Aí depois, Xande disse que ele voltou numa oferta, que foram quais itens? Veio a coroa e o colar do crocodilo, e a asa... E o item da cabeça. Isso, exceto a bolsa, tá vendo? Não veio a bolsa. Não veio a bolsa. Mas depois teve uma oferta que veio a bolsa. Isso. Eu lembro. A gente trouxe aqui nesse vídeo pra vocês, né? Os itens. Infelizmente, quem queria comprar o colarzinho do crocodilo não vai conseguir comprar nesse concurso, mas quem queria os outros itens, está aí disponível. Ainda falta 20 horas, mais ou menos, pra o concurso acabar. Aproveitem pra ir lá e comprarem, caso vocês queiram algum desses itens. Eu, particularmente, estava doida pra comprar essa asa, né? E a bolsa. Porque eu não tive oportunidade de comprar no concurso que eu comprei o cordão, a coroa e as estrelinhas da cabeça, né? Então, eu vou mostrar pra vocês aí os itens equipados, como sempre vou lá na Cassia Drive, né? E assim, a gente acertou os itens que viriam, né? Até porque tinha um pouquinho de spoiler na capa, mas não dava pra ver tudo. Só que como a gente pegou o concurso, né? Que veio da outra vez, então a gente meio que já sabia o que poderia vir nesse. E nem sempre também o que vem na capa é o que vem no concurso, né? Até porque, se vocês forem reparar, nessa capa desse concurso tem o colarzinho do crocodilo, só que ele não veio no concurso. E às vezes, realmente, a capa não tem nada a ver. Então, mais importante, deixem nos comentários o que vocês mais gostaram. E a sugestão desse vídeo é de vocês mesmos que pediram em vídeos recentes pra gente trazer vídeos como esse. A gente tá adorando porque a gente acaba ajudando vocês e mostrando itens que estão disponíveis e que são bonitos também, que vocês vão poder comprar, adquirir. E que se tornam raros depois, né? Por justamente serem itens exclusivos do concurso de moda. E da última vez que a gente trouxe esse vídeo, a gente trouxe um pouquinho tarde. Aí vocês reclamaram, falaram assim, ó, traz antes porque não deu tempo de eu comprar. Então, hoje a gente trouxe sete horas antes de iniciar o concurso. Mas a gente tava supondo o que viria. E agora, como prometido, eu vim aqui trazer o vídeo, né? Com os itens que vieram realmente, né? Que foi tudo que a gente realmente falou no outro vídeo. E vocês ainda têm aí praticamente um dia pra vocês irem lá no concurso e conseguirem adquirir o item, tá? Então, a gente trouxe com bastante antecedência porque vocês pediram, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês, né? Comprando no meu personagem masculino, né? Assim como o Xande tem a feminina dele. É que eu adoro comprar roupa. Às vezes eu gosto mais de comprar roupa feminina, dependendo da semana, do que a masculina. É, porque o jogo não valoriza muito o personagem masculino, né? Às vezes vem 15 roupas femininas. Tô exagerando, dê mais um exemplo. Mas às vezes... E 5 masculinas nos lançamentos. Então, assim, é complicado. Vou acabar jogando com o feminino. É, joga, ué. Tem problema nenhum. É até melhor. Porque aí não vai ficar um monte de mulher te azarando. Ah, eu vou mostrar pra vocês, gente. No meu masculino, que agora eu tô gostando muito de jogar com ele, né? Então eu tô comprando os is que eu consigo comprar, né? Sempre que dá. Porque já bancar uma conta feminina já é muito, né? Alexandre não me ajuda em nada. Porque tem um monte de vacões e não me dá as coisas. Imagina agora o masculino também. Mas vamos indo aí do jeito que dá, né, gente? Aí eu tô equipando aí os itens masculinos também, né, gente? Eu achei muito tudo essa asa, tá? E aí eu vou colocar a coroa. Só que eu vou ter que trocar o cabelo. Porque, gente, esse cabelo, o Kobe, ele é maravilhoso pra usar com coroa, com chapéu. Porque ele nunca buga, tá vendo? Olha, ele é uma franjinha. Eu achei ele lindo. Eu uso muito ele em concurso, né? E aí eu acabo usando ele no jogo também. Aí eu comprei também as estrelinhas. Eu vou equipar tudo pra vocês verem, tá, gente? Eu vou equipar somente mesmo os quatro itens que eu comprei esse concurso aqui que eu mostrei pra vocês. Porque, infelizmente, eu não tenho colar de crocodilo no meu masculino. Mas eu vou colocar esse também, que é um item de concurso, né? Que tá ainda disponível na loja. Eu comprei em concurso esse colarzinho aí meu. Tá? Aí eu vou botar a bolsinha pra vocês verem também, tá? Achei ela bem maneirinha. É uma pastinha, né? Bem executiva. Achei que... Não sei se tem muito a ver, né? Mas, enfim. Vou colocar aí e equipar pra vocês verem aí como fica. E vou escolher uma roupa aí que eu achei que combina, né? Porque, assim, eu não tenho tanta roupa assim no meu masculino, né? Então, eu coloquei essa roupinha aí, ó. Que ela é bem bonitinha, né? Branca com preto é básica. Então, combina com tudo. Aí eu vou lá na Cassia Drive, né? De lei. Mostrar pra vocês que a luz aqui é muito boa, né? Dessa cena. Eu sempre venho aqui pra mostrar as coisas pra vocês. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificação, gente. É muito importante. Principalmente por conta desses vídeos que a gente traz aqui. Que tem tempo, né? Então, se vocês não verem o mais rápido possível. Vocês vão acabar perdendo a oportunidade, tá bom? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, né? Dos itens. Se vocês gostaram. Se vocês não gostaram. Se vocês já tinham todos. Se faltava algum. Se vocês vão comprar algum. Se vocês têm vacões. Vão juntar. Tá bom? Obrigada por terem assistido. E fui!